Bom de Bíblia começando, aterrissando na tela da sua TV Novo Tempo, hoje o terceiro dia da competição entre a Marcela e o Edivan. E olha esses dois aqui, olha a disputa tá acirrada, tá tudo empatado. 1.950 pontos para a Marcela, 1.950 pontos para o Edivan. O que será que acontece no programa de hoje, hein? Será que tem desempate? Será que continua tudo empatado? Você é que vai descobrir isso junto comigo e vai aprender mais sobre a Bíblia no programa de hoje. É só ficar ligadinho. Vou fazer o seguinte combinado com você. Se tem criança na sala, se alguém quiser trocar de canal, você não deixa. Fala assim, ó, o André Leite falou que não é para trocar de canal agora porque está começando o Bom de Bíblia. A gente vai fazer um intervalo de 30 segundos, você não troca de canal, nem deixa ninguém tocar no controle remoto, tá? A gente volta já. Voltamos. Você não deixou ninguém mexer no controle da TV, não, né? Ficou ligadinho no Novo Tempo? É isso mesmo. Estamos aqui no Bom de Bíblia. Hoje, terceiro dia da competição entre a Marcela e o Edivan. Tudo empatado por aqui, 1.950 pontos a 1.950 pontos. Então, assim, será que tem desempate hoje? Será que continua tudo empatado? Qual deles será que avança para a próxima fase? Você vai aprender e vai descobrir isso tudo junto com a gente. Nós estamos estudando com esses dois, que são os representantes da região nordeste do Brasil, nessa primeira fase da segunda temporada do programa. O Edivan, que está vindo de Salvador, na Bahia, e a Marcela, que está vindo de Olinda, em Pernambuco. Deixa eu dar um oi para os nossos competidores. Seja bem-vindo mais uma vez, Edivan. Ok. Marcela, seja muito bem-vinda também. Muito obrigada. Ou melhor, bem-vinda, não é? Que eu diria em espanhol. Falando sobre Bom de Bíblia e vocês aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que é o hábito de estudo da Bíblia de vocês? Você disse que trabalha no comércio, também é professor de biologia, é isso? Exatamente. Como é que você consegue ter dois empregos e ainda ter tempo para poder estudar bastante a Bíblia? Como é que você faz esse seu estudo, Edivan? Eu tenho o hábito de me acordar, dormir cedo, né? Antes das 22 horas, e me acordar bem cedo para conversar com Deus e, em seguida, estudar a palavra de Deus. Ok? E depois sair aí para a batalha do dia a dia, né? Para os trabalhos. E ele também é pai, né? Além disso tudo, ainda tem uma filhinha. E também o marido tem que dar atenção para a esposa também. Então tem que conseguir fazer tudo isso caber dentro da agenda do dia. Bom que ele falou que dorme 10 da noite, dá tempo de assistir o Bom de Bíblia, entendeu? Então dá para assistir o Bom de Bíblia, na sequência, tem ajo da esperança e dá para dormir. Muito bem. E você, Marcela, como é que são os seus hábitos de estudo da Bíblia? Imagino que você deve ter que estudar bastante a Bíblia também ali com o pessoal do Espaço Vida e Saúde, né? Que você falou que é um centro de influência. E o pessoal deve estudar a Bíblia ali também, né? Você dá aula de espanhol, mas tem aulas de Bíblia ali também, não tem? Tem, mas na aula de espanhol eu também falo, né? De algum texto da Bíblia, assim. Mas eu estudo a Bíblia cada dia com o Reavivados da Sua Palavra aqui. Ah, sim, a gente tem inclusive o programa aqui na TV Novo Tempo que acompanha esse estudo de um capítulo por dia. Se você aí de casa não conhece, a gente tem esse programa que te ajuda a estudar a Bíblia, assim como a Marcela. O Reavivados por Sua Palavra, todo dia, seis horas da manhã, você acompanha aqui na Novo Tempo. Muito bem, vamos às perguntas. Nós estamos estudando os livros do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia que vão de Gênesis até Deuteronômio. Nossos participantes aqui têm direito a duas ajudas. As ajudas podem ser uma dessas quatro. Estudantes de Teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, Unaspe. Temos também o biblia.com.br e a Bíblia de Estudo Endros, que é a Bíblia mais completa para você aprender sobre a Bíblia. Sempre gosto de mostrar aqui que ela é uma Bíblia cheia de ajudas aqui, né? Nota de rodapé. Então, se você quiser ter essa Bíblia que nós usamos aqui no programa, é só acessar cpb.com.br e adquirir a sua. Muito bem, Edivan, vamos começar com perguntas com você hoje. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Em que momento do dia os dois anjos chegaram a Sodoma, que é uma cidade que aparece ali na Bíblia? Em que momento do dia os dois anjos chegaram a Sodoma? Ao entardecer, anoitecer, ao meio-dia ou ao despertar? Eu estou com um pouquinho de dúvida aqui, eu vou pedir ajuda. Ok, o Edivan vai pedir ajuda. Então, ele está com dúvida. Está com dúvida entre quais? A e a B. A e B. Ao entardecer ou ao anoitecer? É uma das duas. Entendi. Tem que estar escrito na Bíblia, né? Às vezes... Muito bem, saiu para o Edivan. Bíblia.com.br Então, pode baixar. Ele vai ter 30 segundos para procurar na Bíblia. Clica aí no meio. Já selecione o campo de busca para facilitar para você. E aí ele vai procurar, então, em que momento do dia os dois anjos chegaram a Sodoma. Quando eu falar valendo, você vai ter 30 segundos. Valendo, Edivan. 15 segundos. Cinco segundos. Não apareceu nada? Não, eu... De repente, a busca de palavras que você usou não deu certo. Acabou o seu tempo. Bom, você está entre opção A e B. Ao entardecer e ao anoitecer. Vai com qual opção, Edivan? Vou na letra A. Ao entardecer. Vai opção A. Ao entardecer. Muito bem. Será que ele acertou? Puxa, imagina se for B. Ao anoitecer. Vamos ver. E a opção correta é a opção... Puxa vida, Edivan. Era a opção B. Ao anoitecer. Vou ler aqui para você, aí em casa, poder acompanhar. Diz. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, etc. Então, por pouquinho aqui, não fez. Então, está com 1.950 pontos. Agora é com você, Marcela, a tua chance de abrir alguma vantagem aí no placar. Pergunta na tela. Como se chamava o comandante do exército de Abimelec? Opção A, Sofaque. Opção B, Sobaque. Opção C, Nebuzaradão. Opção D, Ficol. Valendo 100 pontos, 30 segundos para você, Marcela. Tá bom. Posso responder? Pode responder? Ok. Então, responda. Ela acredita que seja Sobaque o nome dele. Você aí de casa escolheu qual opção? Foi de Sobaque ou não? De repente você achou que não é Sofaque. Ou é outro? Vamos fazer o seguinte, eu vou ler. A resposta está em Gênesis capítulo 21, versículo 22. Você aí de casa lê comigo, só eles que não podem abrir aqui. Mas você aí de casa abre comigo em Gênesis capítulo 21, versículo 22. Vamos ver se ela acertou ou não. Por esse tempo, Abimelec e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo que fazes. Então, não pontuou, Marcela. A resposta correta seria a opção D, Ficol. Continuamos empatados aqui. 1950 a 1950. Essa foi difícil. Essa foi difícil, Edivan? Essa foi. Vamos lá. Então, vamos ver se essa próxima aí é fácil ou difícil para você. Pergunta na tela. Como se chamava o lugar em que Sara morreu? Opção A. Kinerete. Opção B. Kir Aresete. Opção C. Kiriati Arba. Ou opção D. Kebar. Em qual lugar desses Sara morreu? Valendo 100 pontos. 30 segundos para você, Edivan. Lembrando que você ainda tem uma ajuda, caso queira. Eu vou pedir ajuda. Ok. Edivan vai pedir uma ajuda para saber em que lugar Sara morreu. Muito bem. Saiu para ele estudantes de teologia. Muito bem. Então, pode abaixar aí. Olha só, acho que é a primeira vez que saiu para você essa ajuda, né? Primeira vez. Nos dois primeiros dias, a Marcela tirou a ajuda do estudante de teologia. Agora, vão poder ajudar o Edivan. Qual de vocês que é da Bahia mesmo? Natural da Bahia? Sou natural da Bahia. Então, olha, você ajudou duas vezes ela. O Edivan mora na Bahia, você vai precisar dar uma ajuda para ele aí. Não vou fazer feio, não. Precisando. Exato. Pode chegar um pouquinho mais perto aqui. Muito bem. Teu nome mesmo? Bruno. Bruno e? Leone. Leone. Bruno e Leone. Como se chamava o lugar em que Sara morreu? Nenhum desses nomes é um lugar muito comum, né? Kinerete, Kir Aresete, Kiriati Arba, Kebar. Acho que devem ser nomes na linguagem deles lá, né? No idioma deles. Vocês têm ideia de onde é o lugar correto aí? Sim. Kiriati Arba. Seria a opção correta, Kiriati Arba. Foi o que eu pensei e é o que eu iria também. Ah, é? Tá vendo? Muito bem. Então, é bom que já juntou aqui a sua percepção com a resposta deles. Então, vai lá. Então, escolhe aí a opção C, Kiriati Arba. Vamos ver se está correta a resposta. E a resposta correta para essa opção é a opção C, Kiriati Arba. Muito bem. Gente, muito obrigado pela ajuda de vocês mais uma vez. Nada. Obrigado. Muito bem. Então, 2.050 pontos. Edivan passou à frente no placar, Edivan. Passou à frente no placar, mas a Marcela pode empatar aqui. Vamos ver se a Marcela empata tudo aqui. Tem a ver com o mesmo personagem. Pergunta, olha só. Pergunta na tela. Sara, com quantos anos ela morreu? Com quantos anos morreu Sara? Onde ela foi enterrada, a gente já sabe. Agora, com quantos anos ela morreu? Opção A, 120. Opção B, 125 anos. Opção C, 127 anos. Ou opção D, 130 anos. Valendo 100 pontos. 30 segundos para você, Marcela. Ajuda? Sim. Ok. Então, a Marcela tem aqui duas ajudas. Bíblia de Estudo Andrews e o biblia.com.br. Vamos ver qual ajuda vai sair para ela. Saiu biblia.com.br. Pode mostrar para a câmera, por favor? Biblia.com.br. Ok, muito bem. Então, você vai ter 30 segundos para fazer uma busca. Eu vou colocar em Gênesis. Ok, já vai. Ok, então, vamos lá. Quando eu falar valendo, você vai poder fazer a sua escrita. Então, 30 segundos valendo, Marcela. Então, não... Ah, agora sim. Não, não. Muito bem. Quantos anos? 120, 125, 127 ou 130? Cinco segundos. Acabou o seu tempo, Marcela. Muito bem. Pode voltar na tela da resposta. Por favor, na aba da resposta. Conseguiu encontrar aí? Qual é a sua resposta? 127 anos. 127 anos. Muito bem. Acertou. Acertou? Você acha que ela acertou? Sim. É isso mesmo? Exato. Vamos ver, então. A resposta dada pela Marcela com a ajuda do biblia.com.br. Você vê, o biblia.com te ajuda, assim como aconteceu com a Marcela. E ela acertou. É isso mesmo, 127 anos, fez 100 pontos. Gente, está tudo empatado aqui. Está sensacional a resposta. Você aí de casa encontra em Gênesis 23.1. Tudo empatado. Será que desempata no próximo bloco? Lembrando que no próximo bloco a gente tem o envelope premiado. A pontuação é diferente para cada envelope, mas as perguntas também têm diferença. Uma é mais fácil, outra é mais difícil. Temos as afirmações capciosas do verdadeiro ou falso. Fica ligado, não troca de canal. A gente volta já. Bom de Bíblia de volta. Hoje, terceiro dia da competição entre a Marcela e o Edivan. E os dois estão empatadíssimos aqui. 2.050 pontos para cada um. Será que tem desempate nesse bloco? Fica ligado com a gente até o final, porque você vai aprender sobre a Bíblia de maneira dinâmica e divertida. E também ver como é que termina o dia de hoje. Mas eu sei que você também quer ver como é que termina essa semana de competição para ver qual deles avança para a próxima fase. E continua sonhando com o prêmio máximo dessa temporada, que é uma viagem para Israel com tudo pago. E olha só, quem vai levar o pessoal para Israel também quer te mostrar um pouco de Israel. São os apresentadores do programa Viaje Comigo, aqui da TV Novo Tempo. Vamos viajar para Israel? Vamos lá! O Viaje Comigo vai levar o vencedor dessa temporada para Israel. E você pode viajar junto conosco. Lá, você vai conhecer o deserto da Judéia, o lugar de muitos eventos bíblicos, inclusive a parábola do Bom Samaritano. É um lugar árido, habitado apenas por beduínos e seus animais. Quer participar dessa viagem? Então acesse o site viajecomigo.tour.br. Espero você! Acesse viajecomigo.tour.br. Vamos às perguntas, então, agora do nosso quadro do verdadeiro ou falso. Vamos começar, então, com você, Edivan. Atenção aos detalhes da frase. Afirmação na tela. Naor, irmão de Abraão, recebeu o mesmo nome que seu avô. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo, sem pontos, 30 segundos para você. Lembrando que você não tem mais ajuda, já usou as duas ajudas. Apenas a Marcela tem uma ajuda. Naor, era irmão de Abraão mesmo, será? E, será que o avô dele também se chamava Naor? Posso responder. Pode responder? Vai de o quê? Verdadeiro. Vai de verdadeiro? Você conhecia o avô do Naor? Era Naor mesmo o nome dele? Era. Era mesmo? Não conheci, mas era assim. Entendi. Então tá bom. Vamos ver. É, no caso aí, era avô de Abraão e era avô também de Naor, né? Eles eram irmãos? Vamos ver, então. A resposta correta, você aí de casa, encontra em Gênesis 11, 24, 25 e 27. Você tem todos esses versos porque tem uma certa genealogia ali e você descobre que Naor era irmão de Abraão e o avô dele também se chamava Naor, portanto, acertou a resposta que o Edivan é verdadeiro. Agora, essa afirmação fez 100 pontos, tá com 2.150 pontos no placar o Edivan. Muito bem, Marcela, tua chance de te encostar aqui no placar mais uma vez. Afirmação na tela. Isso aqui tem a ver com leis ali do livro de Levítico, se eu não me engano. Afirmação diz o seguinte, se um boi chifrar homem ou mulher que morra, ou seja, se o homem ou a mulher morrerem, o boi será apedrejado, sua carne não será comida e o seu dono será enforcado. Será que é isso mesmo que o livro de Levítico fala? Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos pra você. Que tem pegadinha, né? Vou pedir ajuda. Ok, você tem mais uma ajuda, só tem uma ajuda aqui. É a Bíblia de Estudo Andrews. Eu vou mostrar aqui pra essa câmera aqui, fica mais fácil. Bíblia, opa, perdão. Bíblia de Estudo Andrews. É a ajuda que ela vai ter, que é a última que sobrou. Então você vai ter 30 segundos pra fazer uma busca na sua Bíblia de Estudo Andrews, ok? Se você quiser tirar o teclado aí pra ficar mais fácil pra você procurar, fique à vontade. Muito bem. Então posso falar? Você vai ter 30 segundos? Tá. Então vamos lá, Marcela. 30 segundos, valendo. 10 segundos. Bem, acabou o seu tempo, Marcela. Pode fechar a Bíblia, por favor. Não encontrei. Muito bem. Não deu tempo, né? Muito corrido. Só um detalhe, o que a produção me falou aqui, eu falei que talvez tivesse um livro de Levíticos, porque tem várias leis ali, né? Mas na verdade, essa resposta está no livro de Êxodo. Sim, eu estava procurando, né? É, mas enfim, daqui a pouco eu dou a referência bem certinha. E aí, você vai de verdadeiro ou vai de falso? Você acha que tem pegadinha aí, Marcela? Precisa responder. Verdadeiro ou falso? É falso porque não lembro que o dono seria enforcado, né? Ok, você não lembra do dono ser enforcado. Ok, então tá bom. Então, ela confirmou, tá achando que é falso, porque não lembra do dono ser enforcado em alguma lei sobre isso. E a resposta para essa afirmação é a opção... É a opção falsa. Acertou, Marcela? É isso mesmo. E tem pegadinha, sim. Porque é o seguinte, eu vou ler aqui para você ir de casa, acompanhar. Em Êxodo 21, 28 e 29. Êxodo 21, 28 e 29. Deixa eu achar aqui, Êxodo 21, 28 e 29. Tá errado pelo seguinte. Diz que o boi que chifrará a minha mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne. Mas o dono do boi será absolvido. Então, aí é que tá a pegadinha, né? Porque ele não vai ser enforcado, no caso. Por isso, era uma afirmação falsa. Muito bem, tudo empatado, 2150, 2150. E agora, nós teremos o quadro do envelope premiado. No quadro do envelope premiado, eu tenho dois envelopes aqui. Um que tem uma pergunta mais difícil, que vale 200 pontos. E uma outra mais fácil, que vale 150 pontos. Eles não têm direito a ajudas e nem têm múltipla escolha, ok? Comecei fazendo as perguntas para você, Edivan. Eu vou pedir para você escolher um envelope aqui. Escolha, não abra, deixa em cima da mesa, por favor. Ok. Esse aqui é o seu, Marcela. Não abra, deixa em cima da mesa, por favor. Pode abrir a sua pergunta, me mostre, para eu ver se é a mais fácil ou mais difícil. Supostamente é a mais difícil. Você vai ler para mim, por favor, em voz alta, ok? Pode ler em voz alta, por favor? Como se chamavam, como se chamavam os filhos de Gomé, filho de Jafé. Muito bem. Então, como se chamavam os filhos de Gomé, filho de Jafé. 30 segundos para você dar essa resposta, Edivan. Valendo 200 pontos. 10 segundos. Acabou o tempo, qual é a sua resposta? Não me lembro. Não vem nada, absolutamente nada? Infelizmente, não. Ok. Então, não fez 200 pontos. A resposta correta seria Askenaz, Rifat e Togarma. Esses três nomes você encontra em Gênesis, no capítulo 10, no versículo 2. Marcela, a pergunta que você está é a pergunta mais fácil. Pode tirar aí ela para mim, por favor. Mostra para mim. E aí você... Isso, é a mais fácil. Pode ler, por favor, em voz alta. A sua pergunta. Na construção da torre de Babel, o que foi usado como tijolo e argamassa? Muito bem. O que foi usado como tijolo e argamassa, valendo 150 pontos. 30 segundos para você, Marcela. O que a Bíblia diz, né? Que foi usado como tijolo e argamassa na construção da torre de Babel. Dez segundos. Dez segundos. Muito bem, acabou o seu tempo. Qual seria a sua resposta, Marcela? Nada. Não te vem absolutamente nada? Não, que não estou lembrando. Ok. Muito bem. Saberia. Essa aí você também não saberia? Saberia. Saberia. Qual seria a resposta? Betume. E o que mais? E o que mais? Betume. Tem mais uma coisa. É betume e pedra seria a resposta certa. Betume, lembrei. Gênesis 11, no versículo 3. Muito bem. Gênesis 11, 3, você encontraria essa resposta. Está tudo empatado. Vai ficar para o último dia dessa competição entre a Marcela e o Edivan. Olha, já que vai ficar para o último dia, você não vai perder o programa de amanhã. Está convidado. Amanhã, 9 da noite, eu te espero aqui no Bom de Bíblia. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.